Preciso falar com o poeta dos cordel, a senhora da literatura. Não, não dou licença, minha senhora. Só por sua culpa, que já me deu, me levou a joia. Me levou aquele colar, que eu nunca tive um igual. Sim, colar era meu, nada mais justo que ele voltasse com o meu pescoço. Ih, assim não já tomava tudo me pertenço, dona dama da etiqueta. Tudo menos as minhas joias. Ah, tu não me provoca, que eu não sou mulher de levar de sabor pra casa. Nem eu, filha do cabruco. Ih, sai falar, ô, fustuporada, apustemada, cabeça de peia, cabunhenta, mulher de perubão sacano, filha de uma égua, filha de uma égua. Ah, os outros, tuas gigantes, anã, 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 anã. Eita, vós me ter duas, vamos parar com essa ninguém haja embaixo. Se não, eu vou me esquentar, esquentar as duas, hein, bão. Ó. Eita, vós me ter duas, hein, bão. Eita, vós me ter duas, hein, bão. Eita, vós me ter duas, hein.